indo para a ilha dos Prades, tem chuva aqui, lá está o pilorinho, hoje aqui é aqui o senhor dos navegantes não é bom senhor dos navegantes, é bom aqui é o nosso embarcação mas vai abrir o tempo ainda hoje é dia 11 de janeiro de 2018 festa de nosso senhor do confinho olha a cabeça, está assim, pode pisar aqui na sua casa vou ligar para a volta aqui, para ver se você está vamos achar um lugar a gente entra na plaga a gente entra na plaga Obrigado.